Bença Cartola, Jamilão e Delegado Mangueira, teu cenário é poesia Liberdade, autonomia Que o negro conquistou Mangueira, a alvorada anuncia O legado, a dinastia A sabedoria se chama ingenuo Nesse solo sagrado, o samba ecoou Tem cantor, mestre sala e compositor Lustrando sapato Vendendo jornal Chapéu de pedreiro no mesmo quintal Três iluminados, reis do carnaval As rosas não falam, mas são de mangueira Eu vi seu laurindo beijando a bandeira José Clementino na flor da idade O sol colorindo a minha saudade É verde e rosa a inspiração A devoção por toda a nossa raiz Quem traz a cor dessa nação Sabe que o morro é um país A voz do meu terreiro A voz do meu terreiro Imortaliza o samba E quem guardou com amor O nosso pavilhão Tem aos seus pés A nossa gratidão Só sei que mangueira É um céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira Relembro o passado Valei-me cartola Jamelão E delegado Mangueira Acerto sim É muita habilidade Meu povo Canta Canta Mangueira Tossegue mangueira É um céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira Relembro o passado Valei-me cartola Jamelão E delegado Só sei que mangueira É um céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira Relembro o passado Valei-me cartola Jamelão E delegado Ô Mangueira Meu cenário é poesia Liberdade é autonomia E o negro conquistou Mangueira Mangueira Alvorada Anuncia O regalo é dinastia A sabedoria se chama de amor Nesse solo sagrado Samba Chapéu de pedreiro no mesmo quintal Três iluminados, três do carnaval As rosas não falam mais, são de mangueira É o pincel ao lindo, beijando a bandeira José Clementino, na prosaidade O sol colorindo a minha saudade As rosas não falam mais, são de mangueira É o pincel ao lindo, beijando a bandeira José Clementino, na prosaidade O sol colorindo a minha saudade É verde e rosa a inspiração A devoção por toda a nossa raiz Quem traz a cor dessa nação Sabe que o povo é um país A voz do meu guerreiro Imortaliza o samba E quem guardou com amor o nosso pavilhão Tenha aos seus pés a nossa gratidão Só sei que mangueira é um modelo estrelado Não é brincadeira, sou apaixonado A estação primeira relembra o passado Valente, cartola, jamelão e delegado Só sei que mangueira é um modelo estrelado Não é brincadeira, não é brincadeira Não é brincadeira, sou apaixonado A estação primeira relembra o passado Valente, cartola, jamelão e delegado Oh, mangueira Mangueira Fora de alternar é poesia Liberdade e autonomia Vambora! Que o negro conquistou Oh, mangueira Mangueira A hora da lucia A legada dinastia A sabedoria se chama de amor Neste solo sagrado O samba evoluou Tem cantor, mestre, sala e compositor Lustrando Lustrando O quê? Sapato Veneno Meu presidente de jovem Quem não é isso? Papel de cadeira Nossa, mangueira Três iluminados Feito o carnaval As lojas não falam Mas só me mangueira Eu vi seu Laurindo Beijando a bandeira Eu recremento na flor da idade O som colorindo a minha saudade As lojas não falam Mas só me mangueira Eu vi seu Laurindo Beijando a bandeira Eu recremento na flor da idade O som colorindo a minha saudade É verde rosa É verde rosa É esperança A revolução Por toda a nossa raiz A inergancia da minha velha quarta Dessa nação Sabe que o morro é um país A voz do fiel direito Quem mortaliza o samba E quem guardou com o amor O nosso casilhão Vem aos seus peixes A nossa transitão Só sei que mangueira É um céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A extensão primeira Relembra o passado Valende, cartola, jamelão e delegado Só segue mangueira É um céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado Aí está a sua primeira Relembra o passado Valende, cartola, jamelão e delegado Mangueira 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 Valende, cartola, jamelão e delegado É muita habilidade, meu povo Amém Coas Amém 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 No